Olá, pessoal! Hoje eu venho trazer pra vocês um kit lançamento lá no site Beleza10.com.br É esse kit aqui, ó. Dry Redux da VEDS. Então, eu vou falar tudo sobre ele, vou explicar tudinho pra vocês. Mas antes, se inscreva no nosso canal, deixa o like no vídeo e ativa o sininho pra receber a notificação de novos vídeos. Esse mês, nós vamos fazer um sorteio. Nesse mês de maio de 2021, nós vamos fazer o sorteio de um kit desse aqui lá no nosso Instagram, arroba Beleza10Oficial. Se você ainda não segue a gente, acessa lá o nosso Instagram e segue a gente lá, ativa o sininho lá também, pra você receber as notificações de todos os sorteios que a gente vai estar lançando por lá, tá bom? Então, agora eu vou falar um pouquinho do kit. Eu quero falar primeiro do creme. Esse creme aqui, ele contém hibisco, gico biloba, centela asiática, castanha da Índia, algas sucos, cavalinha, erva mate, arnica e era. Ele é um creme de 1kg e ele é indicado pra drenagem linfática, porque ele reduz edemas, inchaço, melhora a circulação local. Então, se você fez um pós-operatório ali na região de, vamos supor, gordura localizada e tudo mais, e tá com os edemas, você pode aplicar esse produto aqui. No caso, a esteticista, né, vai estar utilizando esse produto aqui pra reduzir inchaço, edemas e reduzir ali aquela gordura localizada. Ele tem ativo detox, descongestionante, ajuda muito, muito a melhorar o aspecto da pele, até roxos e tudo mais que às vezes pode ficar na pele, né? Então, ele é um produto que é indicado pra você fazer a drenagem linfática, não é massagem modeladora, tá? É a drenagem mesmo. Os ativos deles são ótimos, tem um cheirinho maravilhoso, é um potão de 1kg, então rende bastante. A forma de uso dele é você aplicar o creme e fazer ali a drenagem linfática localizada, né? Sem força, vocês sabem como fazer a drenagem linfática, ela é bem leve mesmo, uma massagem bem leve. E vai ali em sentido gânglio linfático, tá? Vai direcionando, sentido gânglio linfático. Porque o principal objetivo é a redução de edemas e linfedemas. E eles têm também o líquido de bandagem, que depois que você faz a massagem, aí você entra com o líquido de bandagem, que tem ativos diferenciados também. Esse daqui, ele tem hibisco, ginkgo biloba, sais térmico, centelha asiática, castanha da Índia, cavalinha, arnica, era. Então, ele é um produto, assim, que tem efeito também descongestionante e estimulante. Como é que você usa esse produto aqui. Depois que você fez a massagem com o creme, você entra umedecendo bandagens, sabe aquelas bandagens pra colocar na barriga? Então, você umedece com esse líquido aqui, pode misturar com água morna. E um tanto de água morna é o mesmo tanto desse líquido aqui, tá? O líquido de bandagem. Você umedece, então, ali as faixas, aplica no local, vamos supor que seja toda a região do abdômen, né? Aplica ali em todo o local, deixa 20 minutos, depois pode retirar e secar com toalhinha, né? Descartado. Esse kit aqui, ó, é ótimo, tá? Já tem disponível lá no nosso site, beleza10.com.br. É um super lançamento da Vex. E vamos fazer sorteio dele no nosso site, agora é mês de maio, Beleza 10 tá de aniversário. E a gente vai sortear um kit desse aqui. Então, se você quer ganhar um kit desse aqui, você acessa o nosso Instagram, beleza10.com.br. Lá a gente vai tá fazendo as postagens, como participar, explicando certinho pra vocês, tá bom? Lembrando que na compra de produtos lá no nosso site, beleza10.com.br, você vai ganhar amostras de outros produtos. Então, você consegue tá testando outros produtos, isso é muito legal. E além de brindes que a gente vai tá mandando nesse mês de aniversário. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!